Depois de aeroportos, portos. O segundo leilão realizado pelo governo em uma semana concedeu à iniciativa privada dois terminais portuários em Santarém, no Pará, utilizados para transporte, armazenamento e distribuição de etanol, gasolina e diesel. O primeiro terminal tinha lance inicial de R$ 1,00 e foi arrematado pelo consórcio Porto Santarém com uma oferta de R$ 18,2 milhões, com sobrepreço de 62% nas ofertas em Viva Voz. O lance mínimo definido para o segundo terminal era de R$ 15 milhões. Foi vencido também pelo consórcio Porto Santarém com uma proposta única de R$ 50 milhões, ágil de 231,49%. O sucesso desse leilão se deve a um esforço muito grande do governo em dialogar com o setor privado, em remodelar a forma de concorrência, trazendo inovações como o maior prazo entre a publicação do edital e o leilão, dando mais oportunidade às empresas interessadas em estudar o projeto e participar com mais segurança. Além do valor arrecadado no leilão, o governo federal também receberá por mês R$ 2.400 pelo arrendamento da área e mais R$ 1,45 por tonelada movimentada no primeiro terminal. Pelo segundo terminal, o pagamento mensal feito pelo consórcio vencedor será de R$ 25 mil pela área e R$ 5,40 por tonelada de carga. A nova concessionária dos terminais portuários em Santarém também deverá fazer investimentos de quase R$ 30 milhões em renovação de tanques, infraestrutura e segurança das áreas ao longo dos 25 anos de contrato, o que vai aumentar a eficiência e a distribuição de combustíveis não só no estado do Pará, mas em toda a região norte do país. Esses dois terminais não dão suporte só para a região de Santarém, dão suporte para quase toda a região amazônica, inclusive dando suporte até para Manaus. Com mais esse leilão, o governo mantém o cronograma de concessões estabelecido pelo Programa de Parcerias e Investimentos. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que o leilão é mais uma prova de que o Brasil está no rumo certo e que a credibilidade da nossa economia e a segurança jurídica foram decisivas. Segurança estabelecida com regras mais claras e objetivas implantadas com o PPI, que trouxe mais confiança aos investidores. As coisas estão acontecendo, os leilões estão ocorrendo e está havendo muito sucesso. Então vamos lembrar, o primeiro sucesso foi o leilão da CEL e a CEL que foi vendida com 22% de ágio. Depois nós tivemos aí, na semana passada, o leilão dos quatro aeroportos, que agora é um leilão extremamente importante que marca uma retomada dos investimentos no setor portuário e que tem um papel na logística de distribuição de líquidos naquela região amazônica fundamental.